Você pode ver a rua, e não vai achar ninguém melhor que eu Coração pra mim, com tanta bênção, não entende como o que perdeu Tenho a sensação de estar vivendo, uma cena logo e um filme de terror Sinto que também estou sofrendo, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido, que você domina, eu duvido, no calor dessa cama Eu duvido, que o sonho não chama dormir Acredito, que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou meu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido, que você domina, eu duvido, no calor dessa cama Eu duvido, que o sonho não chama dormir Acredito, que a paixão não morreu Eu acredito, seu desejo sou meu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode envertear E não vai achar ninguém melhor que eu Coração, toda briga de amor, não entende como o que perdeu Tenho a sensação de estar vivendo, uma cena logo e um filme de terror Sinto que também estou sofrendo, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido, que você domina, eu duvido, no calor dessa cama Eu duvido, que o sonho não chama dormir Acredito, que a paixão não morreu Eu, 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 eu